Ah, tá. Não. Não. Essa é a divulgação. Essa é a divulgação. A próxima eu não sei. Vai passar. Vai passar. Bom pessoal, bom dia a todos. A ideia aqui é a gente apresentar a condição aqui na Tertúlia, a fisiologia da autocognição. Esse tema é relacionado à consciência ou terapêuticologia e a ideia aqui é trazer para vocês tudo que a gente já conseguiu extrair e abstrair desse tema que a gente sabe que é complexo. A gente não tem a pretensão de esgotar o assunto. Talvez seja uma pretensão de iniciar o assunto. Sabemos que a consciência é o elemento mais complexo do cosmos. Então, assim, eu gostaria de trazer para vocês uma série de resultados parciais do que a gente já tem entendido e aplicado dentro do universo da consciência ou terapêuticologia. existe uma condição que é a seguinte, a gente vê que, apesar de a gente ter feito todo esse trabalho dentro do universo da consciência ou terapia, pela característica do tema autocognição, isso acaba sendo de interesse coletivo. interesse de todos, porque existem uma série de elementos que são comuns a todas as especialidades da conscienciologia. Eu penso que todos nós, estudantes, estudiosos da conscienciologia, nós queremos ampliar nossa autocognição para uma série de tarefas e melhoria de rendimento das nossas tarefas. Então, foi essa ideia que me motivou a apresentar aqui para toda a equipe. Eu já agradeço de antemão a equipe da Tertúria Matinal, para que a gente pudesse justamente compartilhar com vocês, ouvir os feedbacks e ver o que a gente pode aumentar e implementar nesse, em termos de entendimento teático, desse assunto que sabemos que é complexo, sabemos que é vital ao mesmo tempo, complexo, mas vital nos nossos comportamentos, ações, pensilizações. Eu queria propor para vocês apresentar, então, um corpo de ideias dentro daquilo que a gente já entende do assunto e aí depois a gente passa para as perguntas. Pode ser, turma? Beleza? Vocês estão com o material que foi distribuído? Esse material que está aí, é um material de apoio, ele, a gente não vai se, até agora, no momento, não. Primeiro eu vou apresentar, contextualizar o tema. Agora, esse material que está com vocês, ele é de um verbete, que se chama Consciência ou Terapia Metacognitiva. Ele foi apresentado há mais ou menos um, acho que dois, um ano e meio, e a apresentação ela teve um cunho mais, assim, atrelado à Consciência ou Terapia, mas justamente a gente quer fazer essas condições de generalização para a ciência, para a ciência conscienciológica do modo geral. Então, turma, a ideia, na verdade, em termos de histórico, eu acho que o pessoal da MIMI, o Eduardo, o Alexandre também pediu para que eu fizesse uma contextualização de como foi esse movimento histórico da pesquisa, para que eu pudesse mostrar para vocês erros, acertos. E, assim, na verdade, existe já uma linha de pesquisa pessoal que diz respeito a como que tende, que prioriza a tentar achar uma resposta para o seguinte problema. Como é que eu faço para aumentar o rendimento da autoconsciência ou terapia? Como é que eu faço para aumentar o meu rendimento pessoal? E a hetero ajuda, no sentido de ajudar as pessoas a terem mais rendimento na autoconsciência ou terapia. Então, uma série de verbetes que foram produzidos, eles seguem essa linha. Tem um verbete que é o verbete inteligência autoconsciência ou terapia. Lembrando que a inteligência autoconsciência ou terapia, a inteligência tem uma conotação de algo flexível, moldável, aprimorável e passível de expansão. Então, esse foi o primeiro verbete, tem mais ou menos dois anos. Um segundo verbete que eu já mencionei para vocês, que é o consciência ou terapia metacognitiva, que, na verdade, é a base de muita coisa do que eu vou apresentar aqui. Existem outros verbetes, por exemplo, a ação trafarecida, que, apesar do nome, é assim. Quais as ações, o que eu tenho que fazer para, efetivamente, exterminar o trafar? Como eu tenho que fazer isso? Quanto tempo? A autocura vai, em algum momento, enfraquecer? Vão ter refluxos patológicos que vão fazer com que eu tenha que fazer mais prescrições? Então, esse também é o verbete. E tem outros verbetes, na verdade, mas sempre com essa linha de aumentar o rendimento da autoconsciência ou terapia. E, no meio dessa pesquisa, eu me deparei com uma teoria específica, dentro da ciência convencional, que falava sobre cognição. Eu vou apresentar para vocês, daqui a pouquinho, e essa teoria, ela começou a ser praticada por mim, dentro do universo da medicina mesmo, eu sou pneumologista, para quem não sabe, eu sou preceptor de residentes, quer dizer, educação e serviço. Eu sou preceptor de residentes, de médicos sem ser informados, no hospital municipal. E, de ciência convencional para ciência convencional, essa condição da teoria da modificabilidade estrutural cognitiva, que é essa teoria da ciência convencional, mas que eu comecei a aplicar nas ciências médicas, eu comecei a ver muita aplicabilidade, muito rendimento com os próprios residentes, quando você age na cognição para melhorar o processo educacional. Em paralelo, esse processo também era testado na ciência-conscienciologia, no paradigma consciencial. Então, a gente começou a aplicar também em atividades consensoterápicas, seja em sete consensoterápicas, seja em atividades consensoterápicas, tomando muito cuidado para que a gente não cometesse uma apropriação indevida de conceito, quer dizer, você enlatar algo da ciência convencional e você forçar a barra e enlatar em algo que é muito mais abrangente, que é a conscienciologia, o paradigma consciencial. Então, isso tem já alguns anos, tem mais ou menos quatro anos que eu venho testando essa condição. Então, dentro da ciência médica, a utilização dessa teoria da modificabilidade estrutural cognitiva, ela já foi até tema de um projeto de pesquisa em especialização em educação médica, em que a gente trabalhava com os residentes e tudo mais. E, por outro lado, o trabalho para a gente fomentar, consolidar, entender as diferenças, comparar, analisar, ver as diferenças do que é na ciência convencional, do que é na conscienciologia. E a gente está, então, aplicando. E, até agora, a gente vê que existe uma utilidade bem interessante justamente para aumentar o rendimento autocognitivo da turma. Então, era isso que eu queria passar, esse é o histórico de modo breve. Eu queria passar também para vocês o objetivo daqui, tanto desse estudo, dessa linha de pesquisa que eu estou tratando, trabalhando, que, na verdade, como eu falei, é aumentar o rendimento cognitivo de evoluções e de pesquisadores no tema e fornecer também ferramentas para aumentar a capacidade de compreensão e de reorganização de pensamentos, sentimentos e energias. Basicamente, é isso que me motiva. Esses são os desafios e os objetivos que eu quero, que eu estou querendo, na verdade, seguir. Em termos de método, como eu falei para vocês, o método que eu estou usando é a aplicação em ambiente consciencioterapêutico. Vendo o quanto isso pode ser utilizável para a otimização, para a heteroajuda das autocuras. Ninguém cura ninguém. Isso é bem importante a gente falar. A gente não trabalha aqui com hetero cura, mas, assim, trabalhar como eu posso ser um elemento mais eficiente em ajudar, em promover a heteroajuda para as pessoas, enfim, promoverem a autocura. Esse é o objetivo, esse é o grande X da questão. E a hipótese é essa, que com a heteroajuda técnica, a heteroajuda eficaz, a gente pode fazer com que esses processos cognitivos na pessoa com que a gente está trabalhando, ou eu mesmo, eu me auto-instrumentalizando, eu posso fazer com que existam processos autocognitivos mais densos. E aí a pessoa possa pegar esse conhecimento e aplicar naquilo que ele já tem de modo pré-existente, ou então os novos problemas evolutivos que a pessoa se deparar, ela consegue aplicar esses elementos que a gente está passando aqui de modo mais eficiente. porque a aprendizagem é isso, é quando você consegue pegar uma condição que você aprendeu e você consegue aplicar em novos problemas evolutivos. E a aprendizagem evolutiva é justamente isso. Peguei isso aqui, não, me deparei com essa nova condição aqui. Então, eu vou utilizar e isso promoveu a resolução do problema. Bom, eu gostaria também de passar para vocês algumas condições, uns referenciais teóricos e práticos, em relação a tudo que eu estou comentando. É bem importante a gente diferenciar ciência convencional e ciência consensologia, para que daqui a pouco, como eu falei, a gente não ocorra no erro frequente, quando a gente faz o movimento de ver o que já existe, em termos de linhas de conhecimento, a gente acabar incorrendo no erro de fazer uma apropriação indevida de conceito. Daqui a pouco a gente está, sem perceber, enlatando o paradigma consciencial em um paradigma menor que a gente considera, que é o da ciência convencional. Então, a primeira condição, eu vou diferenciar para vocês, cognição, de auto-cognição, o que o Valdo já escreveu, o que a consensologia se atém, qual a diferença da cognição convencional, para auto-cognição consensológica. Tudo isso porque a gente quer fazer essa diferenciação. Uma coisa é a cientificidade, outra coisa é a paracientificidade, em que o rigor científico está atrelado a outros movimentos. A paracientificidade é muito importante a vivência parapsíquica, a vivência auto-retocognitiva, a vivência plena do paradigma consciencial. Se não, mais uma vez, fica o rigor científico, supostamente científico, excluindo a condição da dúvida dentro de um paradigma cartesiano e newtoniano e os elementos que realmente importam, os elementos parapsíquicos, os elementos que a gente vai ver daqui a pouquinho, eles acabam efetivamente promovendo a expansão dos atributos auto-cognitivos, que é o parapsiquismo, eles acabam sendo deixados de lado, justamente porque na ciência convencional se quer não dar margem à dúvida. O sistema cartesiano não quer dar margem à dúvida. E aí o que acontece? Como não tem uma metodologia eficiente para estudar as condições parapsíquicas, a gente deixa isso de lado. Só que na autocognição, a gente vai comentar daqui a pouquinho, o mais importante é que os elementos de elaboração mental sejam potencializados pelo fenômeno parapsíquico. E como eu falei para vocês, toda essa condição que eu vou comentar com vocês, ela é atrelada ao verbete de consciência ou terapia metacognitiva. Aqui é só um referencial histórico em termos de cognição. O Vigodes, que foi quem comentou, foi quem propôs, na verdade, essa condição da percepção do estímulo à elaboração e a ação responsiva ser um elemento da cognição. Então, o que acontece? Agora, nesse exato momento, eu estou estimulando vocês. Eu estou aqui trabalhando, falando uma série de coisas, vocês estão recebendo estímulos de mim, do ar-condicionado, que pode estar mais frio, pode estar mais quente, do som. Vocês estão a todo momento recebendo estímulos. Esse estímulo passa a ser percebido. Vocês elaboram mentalmente dentro de vocês. O que quer dizer isso? Por que o Marco está falando isso? Ele está assim? Ele está assado? Por quê? Existe essa elaboração e, a partir de momento, a partir de então, existe a terceira fase da autocognição em que vocês promovem uma resposta, uma ação responsiva. Isso já é, vamos dizer assim, ponto pacífico dentro da condição, do entendimento da cognição. Fonseca, Vitor da Fonseca, é um psicopedagogo, psicomotricista português. Ele coloca, além disso, a cognição como um sistema complexo de componentes envolvidos no ato de adquirir conhecimento. E eu acho que não dá para vocês verem lá embaixo, não sei se vocês estão conseguindo ver, mas um outro pesquisador, um pesquisador polonês, romeno, chamado Forstein, ele descreveu uma série de elementos pertinentes às funções cognitivas e que é de onde eu me baseio muito para essa extrapolação e para essa adaptação ao paradigma consciencial. E o que ele faz? Ele mantém a consideração desses três elementos, percepção, elaboração e resposta, só que em cada movimento de percepção, elaboração e resposta existem funções cognitivas. Eu vou apresentar aqui, não a teoria de Forstein, não tem nenhum interesse da gente afirmar a condição da ciência convencional, mas sim aquilo que a gente percebeu que pode ser aplicável e adaptável à condição conscienciológica. É bom lembrar que em termos de cognição também, quando a gente fala de ciências médicas, não é essa teoria de Forstein que é mais aplicada. quando se faz, por exemplo, na ciência convencional, por exemplo, na medicina do sono, a gente quer, a gente deixa uma pessoa, a pessoa se voluntaria a ficar, por exemplo, privado de sono, ela tem privação de sono e depois de um período, sei lá, sete dias de privação de sono, privação parcial, ninguém consegue ficar sete dias sem dormir, depois de ficar um tempo, restrição de sono, ela acaba sendo submetida a uma série de testes. Esses testes levam, eles têm como referencial outros modelos, principalmente em relação à memória, atenção, concentração e funções executivas, que são, na verdade, funções para a pessoa resolver problema. Então, assim, a ciência convencional, ela tem vários referenciais de estudo da cognição. O que a gente quer, na verdade, a gente quer propor para vocês é um modelo, um referencial para a gente estudar a autocognição, trazendo os elementos parapsíquicos, evolutivos, autorretrocognitivos, autoconsensiométricos, autoconsensioterápicos, para que a gente possa abordar de uma forma sistematizada e organizar essa condição da autocognição. Então, pessoal, são duas, eu vejo aqui que são dois elementos que a gente trouxe de autocognição. É impressão minha ou só dá para ver o primeiro elemento? Só dá para ver o primeiro, né? Tá, não tem problema, se for o caso, eu leio o outro. Deixa eu ver aqui. Ah, sim, formataram, né? Perfeito. Beleza. Então, olha só, a autocognição, isso está no DAC, uma proposição do professor Waldo Vieira. É o estudo dos processos do pensamento, incluindo a memória e a solução de problemas. A gente vai estar entre aspas aí, um pequeno aí, mas essa é uma das proposições dentro das definições de autocognição. Uma segunda proposição também do professor Waldo Vieira sobre a autocognição é essa. Na verdade, essa não é uma proposição, mas essa é uma premissa que eu acho que é extremamente importante e mostra que existe uma insuficiência da gente estudar a autocognição a partir dos elementos convencionais, da ciência convencional. Porque o que acontece? A cognição humana começa pelos sentidos, passa pelos atributos mentais e se expande pelas para-percepções multidimensionais. Então, para a gente estudar a autocognição, é muito importante que a gente leve em consideração o fenômeno multidimensional. existe até afirmações adiante em outros momentos em que, na verdade, essa atuação coordenada e sinérgica entre esses elementos, as sensações somáticas, os atributos mentais e a para-percepção, quando eles começam a ser trabalhados de forma sinérgica e coordenadas, isso mostra a a holomaturidade consciencial no que diz respeito à autocognição. Se a gente for ver, dentro do que é colocado aí no DSE, também na página 1010, é assim que a gente trabalha, por exemplo, com uma sinalética. Uma sinalética parapsíquica. O que acontece? São para-percepções que têm uma manifestação dos sentidos, aparentemente somáticos. Eu sinto uma aragem, eu sinto um zumbido. São fenômenos somáticos, mas que passam por um conteúdo de significação dentro dos atributos mentais. Então, essa condição, isso já mostra como é o fenômeno da autocognição. Ah, ok, então essa sensação aqui, isso significa que existe uma consciex aqui para eu trabalhar, amparadora, uma consciex a ser assistida, assediadora. Então, o fenômeno autocognitivo tem essa interação. Sentidos somáticos, elaboração mental e o processo para-perceptivo, multidimensional. E aqui, pessoal, eu trouxe uma proposição justamente sobre essa condição da fisiologia da autocognição humana, que é o tema que a gente está debatendo hoje. Eu fiz questão de botar a autocognição humana que tem os sentidos somáticos, tem os órgãos. Então, a autocognição da consciex talvez tenha outros elementos, tem os cinco sentidos. Então, a gente tem que falar da autocognição humana, que é o que a gente está aqui imerso nesse momento. Então, a fisiologia da autocognição humana seria o estudo das funções e do funcionamento dos mecanismos de aquisição do conhecimento da consciex, considerando os sentidos, os atributos mentais e as para-percepções, ou seja, os sentidos somáticos, pessoal, os atributos conscienciais, tanto cerebrais quanto para-cerebrais. É essa ideia e é isso que eu estou querendo propor aqui para vocês, para a gente trabalhar e colocar em discussão. Avançando dentro da condição da autocognição humana, o universo de pesquisa, o recorte, da pesquisa que eu fiz, é justamente a função autocognitiva com ciência ou terápica. Então, a consensoterapia, ela trabalha na superação das mazelas humanas. Por quê? Para a gente ficar bonzinho, ficar melhor? Não. Para nós sermos mini peças dentro de um máximo mecanismo. Quando nós trabalhamos as nossas mazelas, isso, na verdade, não só com ciência ou terapia, qualquer especialidade consensológica, que leve em consideração a RECIM, ou seja, todas. A ideia é que nós sejamos um micro-universo em transformação para que a gente diminua o nosso egoísmo e a gente possa, enfim, atuar de modo mais altruísta, mas um altruísta, um altruísmo que leve em consideração não só a humanidade, mas a para-humanidade. Toda essa organização, com várias especialidades que a gente tem, consensometria, para-persepsologia, proexologia, tudo isso é para que existam mais mini peças lúcidas dentro de um máximo mecanismo, dentro do planeta. Então, a consensoterapia, ela se propõe, justamente, que a gente trabalhe as nossas próprias mazelas, aumente o nosso percentual de altruísmo diante da para-humanidade, principalmente, e que a gente consiga fazer os processos de estimulação, entrada de estímulos, elaboração e manifestação dentro dessa condição que a gente está comentando, altruísmo, encaminhamento da para-humanidade, encaminhamento terapêutico multidimensional da para-humanidade, dentro do grande mecanismo da reurbanização que a gente passa no planeta hoje em dia. Então, tudo que eu vou passar aqui, pessoal, tem esses elementos. Nós vamos propor para vocês essa condição da estimulação, da elaboração e da manifestação da nossa pensianidade. E aí, os próximos slides vão trazer, dentro da fase de estimulação, algumas funções cognitivas autoconsensoterápicas, ou seja, elementos processuais que fazem com que... é uma microtomização, elementos processuais que fazem com que essa estimulação dos inputs seja mais eficiente. Elementos processuais que fazem com que essa elaboração sejam mais eficientes. E elementos processuais em que essa manifestação da nossa convenção também seja mais eficiente. E aí eu vou trazer para vocês, são vários elementos, eu vou trazer só alguns para que a gente também não fique maçante. O restante, vocês têm aí, se vocês quiserem perguntar ao longo do trabalho, a gente está... ao longo da apresentação, a gente está aí à disposição. Então, pessoal, vamos lá. Estamos falando do universo de receber estímulos. Receber estímulos que sejam consciencioterápicos. Estímulos cognitivos que promovam a transformação de mazelas, a reciclagem de mazelas e trafares pessoais, ok? Então, nessa fase de estimulação do processo cognitivo, uma função cognitiva autoconsciencioterápica muito séria, muito importante, é a percepção clara e precisa, percepção clara e precisa dos estímulos consciencioterápicos. Se vocês pegarem no material que foi entregue para vocês, existe uma definição. Então, eu me preocupei em botar uma definição da função cognitiva mais sólida, como seria essa deficiência e como seria, por exemplo, um exemplo de intervenção, para a gente melhorar o processo autocognitivo. Se vocês forem ver, olha só, a fase de estimulação, input, percepção clara e precisa, exige a absorção perceptiva e paraperceptiva dos detalhes característicos do conceito consciencioterápico. Então, qual é o problema que está sendo, em termos de estímulo, qual é o problema em questão, tá, esse dado está me pesando emocionalmente, esse elemento, ele promove características qualitativas e quantitativas do estímulo, uma vez que ele tenha sido filtrado, tá certo? Ele é essencial para que a gente possa, por exemplo, lidar com o mundo. É uma percepção clara e precisa da realidade, do problema. Qual é a deficiência desse elemento? O que é que ele causa? Ele causa, a insuficiência dessa função gera a percepção distorcida, confusa, imprecisa ou completa da realidade. E um exemplo de como seria, por exemplo, uma intervenção nesse, como eu posso me auto-instrumentalizar para ter uma percepção clara e precisa nos estímulos cognitivos que chegam até mim. Por exemplo, eu posso enumerar os detalhes característicos nessa manifestação. Eu vou estudar, por exemplo, a minha patologia, uma patologia qualquer. Eu ainda não sei, não dei o nome, não elaborei. Mas eu sei que, por exemplo, na hora de me expor publicamente, eu sinto um mal-estar, eu sinto um enfraquecimento da energia, eu sinto uma ameaça psíquica baseada, sei lá, o que as pessoas podem pensar de mim. E aí eu começo a detalhar. Isso é a percepção clara e precisa do problema. Fica clara e precisa? Está mais ou menos... Essa é uma função cognitiva. A gente, por exemplo, uma outra função cognitiva em termos de estimulação do problema é o número dois. É o comportamento exploratório sistemático, que exige a organização, planejamento e sistematização na coleta de informações e na seleção de dados. A deficiência nesse conceito, ele gera a percepção da informação de modo desordenado, aleatório, caótico, impulsivo e assistemático. Esse, por exemplo, é um elemento que, muitas vezes, assediadores ou situações auto-heterossediantes, elas promovem um embaralhamento nessa função. Alguém já se sentiu, por exemplo, desordenado diante de uma condição de... Espera aí, está tudo caótico. Por onde eu começo? Sou só eu ou mais alguém se sentiu? Ah, então tá, pensei que fosse só eu. Então, assim, essa sensação de desorientação diante de um emaranhado de informações, espera aí, o que está acontecendo? Isso é uma disfunção cognitiva, no sentido da inabilidade em absorver os estímulos cognitivos. Se vocês forem ver, muitos dos auto-assédios e dos hetero-assédios, inclusive, às vezes por manipulação energética, enfim, eles acabam borrando essas funções cognitivas. Então, por exemplo, quando a pessoa, dentro dessa função aqui do comportamento exploratório sistemático, quando a pessoa consegue organizar, ordenar e refletir antes de começar a agir e começar a elaborar, ela, espera aí, deixa eu explorar esse processo. Tem esse dado, fazer essa busca também dessa situação, ela começa a organizar as funções cognitivas. Esse elemento, por exemplo, ele tem um correlato bem próximo dentro da ciência convencional das funções de Forstein. E quando eu estava, por exemplo, lá na preceptoria, na residência médica, eu tinha um treinamento para fazer com os residentes que era o seguinte, eu colocava uma tomografia computadorizada mais cheia de patologias que eu conseguisse pegar. E aí eu fazia o seguinte exercício com os residentes. Eu disse, olha, você está pedindo agora um parecer para a pneumologia, são três da manhã, a gente está para o telefone, você não está me falando. Porque senão o pessoal começava a dizer, ah, tem uma doença aqui, tem uma doença aqui, é pneumonia. Eu falei, não, eu quero que você explore sistematicamente essa tomografia. Eu estou aqui no telefone. Ah, não, tem uma doença aqui não, mas eu estou no telefone. Aí eu até fazia uma encenaçãozinha. Aí a pessoa tinha que começar a explorar, olha, esse campo aqui pulmonar está assim. E aí você estimulava cognitivamente o processo exploratório, ou o processo de detalhamento do problema, a partir de uma sistematização de busca de informação. Então é a mesma coisa. Quando a gente estiver diante de um problema evolutivo, e pessoal, vamos lembrar, os nossos pensamentos são para resolver o problema evolutivo. Pensar por pensar, sem eficácia, sem eficiência, para que só gere um calor na máquina, sem produção de problemas evolutivos, sem a resolução de problemas evolutivos, isso não nos serve. Existem várias doenças que derivam da falta de um pensar eficaz. A priorismose, por exemplo, que se a gente for lembrar, é uma das três realidades que que o professor Waldo coloca no DSC, as últimas realidades a mudar na consciência, né? Ele coloca a priorismose, o temperamento e depois, finalmente, o paracérebro. A priorismose é a falência da autocognição. Vocês concordam? Porque na priorismose, você tem o elemento de conhecimento a priori e você não se deixa influenciar pelos estímulos cognitivos e você não refaz aquele teu entendimento anterior. Então, é muito sério dentro do universo de parapsíquicos, tarefeiros de esclarecimento, candidatos a minipeças cada momento mais eficazes dentro de um máximo mecanismo, pré-intermissiologistas ou pré-intermissiólogos ou candidatos a pré-intermissiologia, que a gente tem um fenômeno autocognitivo muito eficaz. Então, esse é o segundo elemento que eu estou propondo aqui para vocês, o comportamento exploratório e sistemático. Eu não sei, alguém tem alguma pergunta? Alguém gostaria de comentar? Eu sigo adiante. Pois não, Marcio? Bom dia. Bom dia. Pensar por pensar, sem chegar às soluções. Isso pode ser uma das causas, então, que a pessoa acaba criando a priorismose. Porque aí ela não recebe os estímulos, não presta atenção nos estímulos externos e fica... É isso? Se você for ver a priorismose, todos esses elementos que eu coloquei, autocognitivos, a priorismose pode atuar em todos eles. Você pode filtrar estímulos cognitivos de acordo com aquilo que você já acha. Você pode elaborar da forma que você quer e você pode emitir respostas cognitivas do jeito que te convém ou que já é a tua crença. Então, a priorismose, na verdade, ela sim, ela provavelmente é causada por elementos cognitivos viciados, mas também é viciante, na própria condição de enfraquecer e trazer elementos autocognitivos menos densos. Então, é fuga, sim, é uma fuga. Obrigada. Até certo ponto, fazendo um paralelo com a nossa terminologia, seria um fechadismo consciencial, um pouco também a falta de abertismo, porque ela filtra em alguma dessas fases, ela não deixa entrar a informação nova, não reprocessa. Isso é interessante, eu concordo contigo. Isso é interessante, porque o quarto elemento dentro desse processo, se a gente puder colocar ali, o quarto elemento do processo da captação de estímulos, que é a precisão e exatidão na coleta de informações consciencioterapicas. Deixa eu colocar o quarto, por favor. Mais para frente. Isso. Ah, sou eu, é verdade. Qual a disfunção cognitiva que foi essa? Eu acho, essa é até uma disfunção, depois a gente vê. Então, a precisão e exatidão na coleta de informações consciencioterapicas. Isso diz respeito à consciência, saber filtrar de modo eficaz aquele estímulo. Muitas vezes a gente pode filtrar elementos cognitivos que não nos interessam. E muitas vezes a gente pode ignorar elementos cognitivos que são os interessantes, que são os prioritários a serem filtrados. Então, sim, essa questão da filtragem dos elementos cognitivos, que é o quarto, precisão e exatidão na coleta de informações consciencioterapicas. Então, vamos supor, dentro do universo da consciencioterapia. Eu já estou meio saturado, popularmente de saco cheio, de trabalhar as minhas mazelas. Eu não quero mais saber que eu tenho aquele trafar que eu já estou há tanto tempo trabalhando, que é a tal da, sei lá, do orgulho. E aí eu vou manifestar o meu orgulho filtrando as informações que mostram que eu ainda sou orgulhoso. Pelo menos o orgulho patológico. Tem orgulho, é algo duro, o que tem de para soberba, é algo que realmente a gente deve eliminar. O brilho cosmoético, positivo. Agora, então, as filtragens que eu faço, muitas vezes elas são pertinentes a eliminar a ameaça psíquica daquele elemento cognitivo que vai me dar uma ameaça psíquica, um desconforto. E aí tem outro verbete que a gente produziu, que é a inquietação aversiva autocogniciofóbica. Eu sei que esse nome pode dar aversão também, mas é inquietação aversiva autocogniciofóbica. Que essa inquietação que a gente pode ter, uma inquietação aversiva, a conhecer a nossa própria realidade, ao elemento da autocognição. Então, peraí, eu sou orgulhoso, eu não vou nem, eu vou filtrar qualquer coisa que me diga, e muitas vezes existem ter diversações, quer dizer, embromações mentais e enredos mentais que a gente cria para justificar esse processo e fazer com que a gente não dê atenção para esse elemento autocognitivo, que nos gera essa inquietação aversiva. Então, sim, isso é um elemento importante para a gente ter sempre uma atenção. E aí é que entra essa condição. A autocognição é muito atrelada à intencionalidade básica da pessoa. Se a pessoa tem intencionalidade, uma fortaleza moral, uma fortaleza energética, uma fortaleza pessoal de receber estímulos que vão contrapor o que ela pensa e que podem chegar e, olha, você ainda precisa melhorar isso. A pessoa tem essa intencionalidade e essa fortaleza autocognitiva de receber estímulos que podem até ser antipáticos. Olha, você ainda está precisando melhorar. Se a pessoa tem essa fortaleza, ela consegue filtrar elementos cognitivos autoconsensioterápicos de forma mais eficaz. Marco, pode falar agora? Pois não, sim, sim. Dando continuidade ao que você está falando, acabou de explicar aqui, você pode comentar o que você vê como consequência nas dificuldades de interação de grupo? De interação de grupo? Então, você vê a pessoa está com essa inquietação ou essa fuga ou nessa condição que você relatou. Como fica a condição dela na interação, na relação com um grupo? É muito importante lembrar uma coisa. Deixa eu só complementar mais uma condição aqui. E, se existe dificuldade, como esse grupo pode ajudar? Porque eu sempre tenho essa dúvida. A consensoterapia, principalmente a OIC, ressalta sempre que vocês trabalham com a... Existe a autoconsensoterapia e não a heteroconsensoterapia. Então, se existe dificuldade nesse estágio que você está falando, na interação com o grupo, existe como ajudar, porque na hora que você faz a crítica, a pessoa está fechada, ela está irritada. Como é que é que você vê? Qual a sua experiência nisso? É importante lembrar que a cognição, a autocognição, ela, pelo princípio básico, ela, nós... A autocognição nos define, é importante lembrar disso, a autocognição nos define do ponto de vista de realidade consciencial e evolutiva. E a autocognição, ela tem, inerentemente, nesse processo de receber estímulo, elaborar e sair e manifestar, ela tem o processo de interação com o cosmos. Isso, na verdade, não é só um princípio filosófico. É, assim. A autocognição, ou seja, a nossa realidade, significa a interação com o cosmos. Não é à toa que, dentro desse elencar de últimas realidades a mudar, que o professor Waldo colocou, a antepenúltima é a priorismosa, a pessoa se fecha, ou seja, ela não está interagindo para ser modificada e melhorada pelas exigências do cosmos. Essa condição da pessoa se fechar, assim, é uma coisa que existe a todo momento. Eu tenho que trabalhar o tempo todo para eu não estar fechado. Eu acho que não vejo ninguém nessa sala que também não esteja passível a essa doença do mini fechadismo. Então, assim, a condição mais importante, e essa proposta que eu estou trazendo até, é uma proposta de que a gente esteja mais atento aos nossos processos cognitivos para que a gente não se feche nas nossas certezas fossilizadas. Agora, se a pessoa quiser se fechar, o que eu vejo, a pessoa tem todo esse direito. Eu, provavelmente, como um élder reconhecido, acho que eu me fechei muito tempo, estou correndo atrás do prejuízo. Acho que muitos de vocês, muitos dos élderes aqui, estão nessa condição. E, assim, é esperada na cabeça. O fluxo evolutivo mostra isso. A pessoa se satura na esperada na cabeça, no sentido que a gente vai torcer pelo pior. De jeito nenhum. Mas, assim, eu estou mostrando o processo de fisiologia para a fisiologia humana. Mas, muito acima disso, por isso que eu até comecei essa apresentação evocando o máximo mecanismo, existe uma parafisiologia que é evolutiva. Então, se a pessoa se fecha, ok, é um direito dela. Não trabalho, não acredito realmente em hétero cura. Eu trabalho com álcool cura, com ajudar, uma hétero ajuda para a pessoa, se estiver aberta, ela se beneficiar. Agora, muito mais do que isso, existe uma questão de uma parafisiologia evolutiva. A pessoa constrói as realidades conscienciais até que, no momento, ela vê. Poxa, essa realidade não é a mais avançada. Vamos fazer o seguinte, eu vou mudar. Provavelmente foi esse o mecanismo que eu fiz ao longo das existências. Muitos de nós fizemos. E, até certo ponto, é um direito dela. Eu percebo que fica muitas dificuldades de produção de grupo. Ela passa pela condição quando alguns elementos ou um elemento se fecha nesse ponto que você está falando. E, às vezes, é o momento. Ela se saturou, como você falou, de trabalhar determinados trafá. Mas ela está ali na luta, ela está na lida. E os demais colegas aí insistem que a pessoa tem que perceber aquele defeito, aquela imaturidade, aquela falta. E aí fica um calço. E muito difícil de se trabalhar isso. Tem que aguardar, então, a própria pessoa se perceber e mudar aquilo, né? Pelo que eu estou entendendo. Eu acho que eu acredito... Não era a melhor acepção dessa palavra, eu acredito. Eu confio muito na gente estar sempre pensando em como pode ajudar. A hetero ajuda, mas a hetero pura, isso é um elemento que, realmente, a gente é muito limitado nesse sentido. Posso complementar, contribuir, Marco? É um tema fascinante, porque, realmente, na minha experiência, falando de interações, como a Marina trouxe, eu comecei a ver situações que, às vezes, eu tinha comunicação com as pessoas, e a comunicação não chegava onde eu queria, onde eu entendia que precisava chegar. Na minha forma, eu não estava sendo clara. E aí eu fui olhar um pouco a minha assertividade, a minha comunicação. E aí eu comecei a voltar lá, onde você começa aqui, que é o que eu estou pressupondo no meu cérebro que a pessoa saiba que ela não sabe, ou o que eu estou pressupondo que é daquele jeito e, de fato, não é. E aí eu tive que, cada vez mais, ir aprofundando. Isso é um caminho, não tem fim esse caminho. Você quer complementar? Isso que você está comentando é bem interessante, porque existe uma... Eu vou avançar um pouquinho. Existe uma disfunção cognitiva que se chama manifestação... Ou uma função cognitiva que se chama manifestação descentralizada. Se vocês virem aí, está no terceiro, está na última página, na fase de manifestação. O primeiro elemento é manifestação descentralizada. O que significa isso? Deixa eu colocar ali também. Manifestação descentralizada, que é o output, a saída. Ele exige a manifestação não egocêntrica ou não egocentrada, talvez melhor falando. Não, nem sempre é egocêntrica, mas pode ser excessivamente autorreferenciada no sentido de Ah, eu quis passar isso. Considerando perspectivas diferentes do próprio ponto de vista. Quando a pessoa tem, por exemplo, essa deficiência, a manifestação não é descentralizada, ela tem respostas cognitivas e egocentradas incapazes de considerar outros pontos de vista, ou desalinhadas à necessidade do outro. Isso é bem interessante, porque, por exemplo, eu já vi situações em que, olha, eu mesmo já fiz isso. Em nome de informar sem persuadir, eu dizia assim, eu vou informar, então veja você como vai receber. Isso era uma utilização equivocada desse aforismo, eu vou informar sem persuadir. E quando eu informo, e às vezes o conteúdo era naturalmente provocativo para o outro, querendo iluzir uma melhora ou sei lá o que eu acho que era melhor. Mas quando você não considera a perspectiva do outro, é que nem um médico que não leva em consideração pós-operatória. Então você, não é? Então você elaborou, emitiu uma resposta, e olha, veja você aí. E te vira com o que eu vou falar. Eu entendo que tem a não persuasão. Ok, mas esse processo de você já olhar o que você vai, como você vai interagir com o outro, qual vai ser a resposta, qual vai ser o prognóstico do que o outro está... Você já vai trabalhar com o prognóstico, a pessoa vai reagir desse jeito, o resultado pode ser melhor, a pessoa pode não gostar, ou não é não gostar, não é pelo não gostar, ninguém está afim de... A questão é você realmente ter esse movimento de você se preocupar com a tua interação, e o que você vai falar vai ser um estímulo cognitivo para o outro. Aí ele vai elaborar e vai ter uma resposta cognitiva. Então esse universo interativo, isso é muito importante você também trabalhar. E muitas vezes, não é por... Não tem nada a ver com maldade, é falta de discernimento mesmo. Olha, eu pensei que ia reagir de um jeito, reagiu de outro. Eu até brinquei quando eu fiz o verbete, não brinquei, eu falei a verdade. A turma da enciclo sapiens, quando chegou, ele falou, Marco, não está claro o que você quis explicar quando você fez o verbete desse aqui. Eles trabalharam na minha discussão cognitiva. Para mim, estava claríssimo quando eu escrevi aqui. Então, esse universo da manifestação descentralizada, em que, por exemplo, a pessoa não é o eterno protagonista, já vi situações em que você se colocou, em que eu me coloquei? Eu já vi situações em que eu era o protagonista do cosmos. Isso é uma manifestação centralizada. Em que estava aumentando o teor da minha participação, em detrimento de uma participação do cosmos, que era legítimo, de outras pessoas, que era legítimo. Então, assim, essa manifestação descentralizada, mini-pess, isso é muito importante e não tem nada a ver. Você pode ser mini-pess, bancando o teu epicentrismo. Então, não é, não são coisas, ah, eu preciso me anular em um, eu preciso o outro. Não, vai ser epicentrismo, como mini-pess, dentro do maxi-mecanismo. Você pode ser o Paulo Abarrato, a mini-pess dentro do maxi-mecanismo. Então, essa condição da manifestação centralizada, ela é muito importante. Ah, eu pesei na mão na hora de dar aquele feedback, mas foi só... Espera um pouquinho, só. Eu passo. Foi só energia. Não, é conteúdo. Repasse, peraí. Uma pessoa que pesa na mão e erra, isso é conteúdo cognitivo. Isso não é forma. Isso não é só, ah, porque eu tenho muita energia, ah, porque vem os eufemismos, né? Ah, eu tenho muita energia. Não, isso foi conteúdo. Um conteúdo excessivamente centralizado, que não entendeu a perspectiva do outro. Então, quer dizer, é esse universo autocognitivo da gente ter mais perconsciência em relação a como a gente interage com o cosmos e aquilo que vem? Isso é que a gente está querendo trabalhar nesse meio ambiente. Deixa eu só trazer mais uma informação que, para mim, me ajudou. Tem algumas palavras que, quando eu penso, eu acho que é a priorismose minha e eu vou a fundo. Então, quando eu penso, é óbvio. Então, às vezes eu penso, eu não falei isso para o fulano, mas era óbvio. Eu paro ali e volto atrás. É óbvio, nunca é óbvio. Mas isso era bom senso. Eu também paro e volto atrás, porque bom senso é uma condição muito subjetiva. E aquela ideia do, mas como, ou não pode, aquela, não admitir a opinião ou a ideia do outro. Então, essas ideias hoje me ajudam. Quando eu penso em uma coisa dessas, eu volto. Porque eu acho que está lá dentro da minha, dos meus pontos de apriorismose, que me impedem de compreender a questão, no caso aí da comunicação. Pessoal, só um pouquinho. Eu quero organizar um pouco a fala, porque tem muitas pessoas querendo fazer perguntas. Então, vamos organizar aqui, porque tem um rapaz lá em cima. Faz tempo que ele está querendo fazer perguntas. Olá. Muito interessante aí o debate. Atenção lá no primeiro tópico da fase de estimulação, porque eu imaginava que, pela linha de raciocínio, antes da percepção, ainda haveria... Alô? Haveria primeiro um sinal de entrada, porque a percepção já é um ato de elaboração. Então, assim, não deveria iniciar antes por esse sinal, ou essa sensação, porque o tipo, a qualidade, a intensidade dessa sensação já é o primeiro, é o estopim de todo o processo. Então, não seria o caso de ter um item anterior para poder indicar essa entrada? Sim. Esses elementos aqui, eles não estão em ordem do que acontece. Porque, por exemplo, o fenômeno... O número 4, que é a percepção global e não episódica da realidade, ele tem a ver com a filtragem dos estímulos. Então, em tese, ele seria até o número 1, em termos de ordem, a filtragem dos estímulos, o número 4. Em relação ao número 1. Sabe qual é a grande diferença de fazer isso que você está pedindo? É que, assim, a gente pode tentar, eu acho que, mais uma vez, porque aqui está longe de estar fechado, mas essas funções cognitivas, elas são extremamente permeáveis e interdependentes. Eu posso, às vezes, até comentar, dar um exemplo para vocês, que tem, na verdade, mais de uma função cognitiva. Provavelmente, vai ter, claro, porque os comportamentos são complexos. Então, assim, esses elementos aqui, essa função da função cognitiva, são processos, processos cognitivos, e eles se juntam como se fossem ingredientes. E eu não passei o restante da condição, mas, assim, esses elementos todos que a gente está trazendo, que são seis da fase de estimulação, onze da fase de elaboração e cinco da fase de resposta, eles ainda se mesclam e se juntam em várias ordens, criando o que a gente chama de operações mentais. É que eu não estou falando sobre as operações mentais, mas essas funções cognitivas se mesclam e são combinadas nas funções mentais. Essas funções mentais, dentro do verbete, do valdo, atributo mental, atributo mental, atributo consciencial, ele coloca vários itens que, assim, a gente ainda tem que fazer a correlação dessas funções cognitivas, operações mentais, com a intelecção, o autodissernimento, o juízo crítico, que são os atributos conscienciais que o valdo coloca. Então, ainda existe muita coisa para ser feita, sabendo que, mais uma vez, é tudo interdependente, permeável, e a gente, essa é uma dificuldade do próprio processo de separação e categorização desses elementos. Mas, ainda assim, dá para perceber que tem uma ordem, uma certa ordem cronológica aqui dos eventos. Então, até só reestimulando aqui a... Me estimulando corretivamente. A questão do primeiro... A primeira informação que chega no sistema. Aqui você está mostrando que a questão é sistêmica. Então, as coisas não são exatamente lineares, não tem como ser. Mas, assim, tem sempre a primeira informação, o primeiro conteúdo. E é esse primeiro conteúdo que gera o complexo de reações e ações. Então, me parece que a percepção, ela já é um evento mais complexo. Sim. Então, já não é uma coisa simples. Então, me parece que o pontapé inicial, o estopim, seria determinar esse ponto, onde vai gerar todo um conjunto, mesmo que seja um ponto entre muitos. Mas, tem que ter um ponto para poder gerar, que é, no caso, a sensação. Sim. A primeira... É que a sensação, ela precisa ser percebida, né? Porque, assim, o tempo todo... É, o tempo todo, nós estamos com vários estímulos. Você está sentindo a sensação... Porque é a autocognição. Então, agora, tem o estímulo da temperatura, tem o estímulo sonoro, tem o estímulo das energias. Isso, de alguma forma, esse elemento, esse dado que chega, que é a cognição. Esse dado que chega, ele tem que ser percebido e atentado. Entendeu? É. Esse elemento, o foco da percepção, da sensação em si, ele saiu do escopo desse recorte do problema da autocognição. O processo todo que... Eu acho que está correto do que você fala, do ponto de vista de processo. Mas, o recorte do problema que eu estou investigando, como é cognição, eu preciso, primeiro, perceber os estímulos. Por isso que tem essa condição. Entendeu? Já começa com uma elaboração. Não tem como. Você dizer, peraí, eu estou percebendo isso. Isso... Peraí, eu estou percebendo isso. O que é isso? Do ponto de vista da consciência ou terápico, então, eu estou... Peraí, como eu falei, estou me sentindo mal numa exposição pública, estou um pouco inseguro. O que é isso? São percepções autoproduzidas e também hétero do externo, em que eu estou elaborando... Entendeu? Eu posso até não ter dado o nome. Daqui a pouco eu vou dizer, ah, insegurança por conta de uma apresentação pública, pode ser timidez, pode ser não sei o quê, pode ser um monte de coisa. Então, esse processo da percepção, da percussiência, é que o recorte da minha pesquisa começa aqui. Eu começo a perceber esses elementos. Embora processualmente, como você falou, é um fato. Tem a sensação inicial, né? Fica... Estou me questionando ainda, mas não pretendo aqui também continuar, mas assim, eu entendo que quando nós vamos analisar uma situação de uma pessoa, para conseguir entender, afinal de contas, do que é que ela está falando, ou do que é que ela tem medo, você tem que entender o medo dela, ou a reação toda dela, mas é preciso entender o que ela está percebendo, qual é a informação que chega primeiro. E essa informação vai dizer para a gente o quanto que aquela categoria que ela está usando para analisar a situação está equivocada ou não. Então, me parece que tem um... Porque da maneira como eu estou entendendo o que você está falando, dá a impressão que a sensação está dentro da percepção já. Não pode ser separada. Não, mas eu preciso perceber a sensação. Pensa numa sinalética. Uma sinalética, uma sensação da sinalética sem o processamento e sem a parapercepção não é nada. É só uma aragem ou só um zumbido. Agora, esse zumbido... Ah, não. Isso aqui é uma conciex que, de acordo com esse silvo, está dizendo que ela precisa de assistência. Uma coisa é eu ter uma sensação, por exemplo, um sinal, que... Ah, que engraçado, eu tive um zumbido. E, para mim, aquilo é um zumbido. Para outra pessoa, para outra pessoa, com o desenvolvimento para-perceptivo mais... Aquilo não é um zumbido. Aquilo é uma conciex precisando de ajuda. Então, tudo vai depender da percepção do indivíduo, da elaboração mental. Então, em todos os elementos aqui, já existe algum livro de elaboração mental. Entendeu? Isso, na verdade, é o jeito como está sendo abordado. Não que... Eu não nego e nem refuto o que você está falando. Eu acho que é isso mesmo. Mas a forma como a gente está colocando é para a autocognição, é para o entendimento. Então, tudo vai precisar do fenômeno elaborativo. Aqui, tudo bom? Oi, Leão. Tudo jovem, Alex. É uma questão seguinte que eu achei interessante na relação da autocognição, que é uma coisa que depende da pessoa. Se a pessoa fechar, ela fica fechada se ela quiser. Por outro lado, o que cabe a nós é ter uma flexibilidade de estímulos, que seja um gatilho cognitivo para o outro. Então, por exemplo, no meu caso em particular, em alguns momentos, quando eu fiz uma elaboração mental, na hora de conversar com o outro, eu não fui tão assertivo. Porém, quando ficou aberto do ponto de vista parapsíquico, eu só falei uma palavra. E aquilo foi o suficiente para criar um encadeamento cognitivo no outro. E aí, no caso, pelo que você já pesquisou aí, o processo parapsíquico ele entra nesse contexto de aumentar a nossa capacidade de estímulo cognitivo nos outros? É, ele é um elemento fundamental. Porque não é uma disputa cognitiva se eu consigo abrir ou não o outro. Não é. É uma condição de... E a todo momento, quando a pessoa fizer assistência, ela procurar saber como ela vai interagir com o outro a partir das informações trazidas por amparo que vai te gerar uma paracognição. É que a gente não entrou nesse elemento. Mas o que acontece? Existe a condição da paracognição, o elemento extrafísico, o fenômeno parapsíquico que estimula as suas capacidades e os seus elementos cognitivos. Por exemplo, na fase de elaboração, existe uma condição que é raciocínio hipotético-inferencial. É quando você promove inferências sobre a condição que está ali. E se eu fizer isso? E se eu fizer aquilo? Você pode fazer inferências autoconsensométricas. Eu estou vendo que isso aqui tem essa... Será que é isso? São inferências autodiagnosticológicas. Ok. Você pode fazer assistências... Você pode fazer inferências para heteroassistências nesse processo de geração de hipóteses. E sim, eu vejo que tudo isso que eu estou falando é muito importante estar atrelado dentro do elemento de amparabilidade. Ouvir amparadores. Por quê? Para você valorizar a paracognição que eles podem te promover. É um elemento... E mais uma vez, isso tem a ver com aquele aforismo que eu coloquei do professor Waldo. Começa com sensações, passa pelos atributos mentais e isso se amplifica, se expande com o parapsiquismo. Quando você tem a consultoria, ou você merece ter a consultoria, consultoria que eu digo assim, está lá te ajudando, de amparo, todos esses processos cognitivos ficam aumentados e ampliados. Todos. Os dados para você se melhorar, para a tua elaboração, para você ser uma mini peça melhor, mais eficaz. E aí, o processo de elaboração, olha, que tal abordar isso? É bem como você falou, às vezes basta uma, um elemento. E o processo cognitivo, paracognitivo, ele não vem só com o elemento cognitivo. Ele vem o sentimento e ele vem a energia junto. Então, assim, isso que você está falando, talvez seja a minha maior preocupação. Não trazer isso aqui como se fosse algo, meramente um discurso convencional sobre processos mentais. Não. Isso aqui, o processo cognitivo é uma ponte para a interação lúcida com o paradores. Quanto mais a gente tiver um rendimento cognitivo e quanto mais cada construto, que é a unidade de medida da nossa interpretação sobre o mundo, quanto mais os nossos construtos forem paraterapêuticos e forem mais eficazes no sentido de resolver problemas evolutivos, eu penso que mais atrelado a gente vai estar com a parabilidade. Mas é exatamente isso. Às vezes, o momento certo, a hora certa, a equipe certa, o contexto extrafísico certo. parece uma senha. Agora, é muito importante ver quando é que isso acontece com a gente. Não só pensar quando eu abro o outro, quando eu influencio comigo, como é que é esse processo? Entendeu? Quando é que eu me abro, quando eu ainda me fecho, cognitivamente? Entendeu? Entendi. Beleza. Oi, Jarvis. Eu estava pensando, no caso, talvez, se puder relatar alguma coisa de experiência pessoal, pensei numa frase, o exercício arbitrário das próprias desrazões. E, como você falou, às vezes a pessoa está fechada e não vê na interação com o outro o que houve, o que se presentificou, por assim dizer, de desrespeito, de desconsideração pelo que o outro expressava. quando você se viu tendo essa possibilidade de auto-glasnost e identificou aqui eu fui excessivo, lá eu fui opressivo, e pensando em toda a ambientação de inteligência evolutiva que dispomos de um tanto hoje, o que pessoalmente, que trilha, que esforço você fez? E um último comentário, muitas vezes em interação com pessoas, com ciências aqui na CCCCI, e eu acho, lá vou eu, um pouquinho, o Mr. Vieira, o professor Waldo, alguns erros, citando terceiros, que ele cometia e várias pessoas viam e nunca tinha um desdobramento público de eu errei, me desculpe. E isso é um dado que eu estou pesquisando a partir de eventos ocorridos e eu vou vendo e eu aprendi nessa vida toda a entoação de louas, de elogio, que o Waldo fazia e a mãe dele, eu faço a minha. Eu estou vivo por causa dela. E ela sempre falou assim, meu filho, você fez algo, responsabilize-se. E quando tem situações que a pessoa fez e não, não é comigo, usando o jargão mais básico, a maior cara de pau, aí você fica assim, eu fico aturdido, então eu devolvo a você a pergunta, como você faz esse projeto que é sim apodar, aparar todas aquelas arestas do ego, aí, como você falou, a manifestação egocentrada e incapaz de perceber o outro à sua frente e o que ele está expressando, ainda que ele esteja, digamos, por exemplo, um tanto alterado, porque foi uma ofensa, algo ocorrido muito sério para ele. Estou tentando recortar o problema, a sua pergunta, a sua pergunta foi, vamos lá, vamos estimulação cognitiva. Olha a cognição, Marco. A síntese do problema que você estava querendo me perguntar. Foi tão recorrente, quando a gente fala de vieses, por exemplo, monarquia, religiosidade, o tote potente, quem foi papa, quem foi a rainha que mandou fazer uma degola, e ainda se presentificam a ações um pouco minoradas. Mas, eu citei no último encontro, assim, um fio de cabelo na cabeça, tá, é pouco, mas um fio de cabelo na sopa é muito. Então, se a gente tem um contexto aqui e com sims perduram na concretização de desacatos e desconsiderações, ah, um último comentário, eu, particularmente, enquanto necessária, eu sei do meu gênio, do meu temperamento, do meu caráter, eu falo, é, com a maior tranquilidade, em termos de fisiologia para fisiologia, eu tive que vir com uma doença crônica para quebrar todo o restinho, restolho de relativo nariz empinado que eu tinha. E cada vez que eu me debilito, porque eu tenho que ficar atento continuamente a minha fisiologia, como é que está a minha glicemia, como é que está isso, eu aprendo. Tá, o que eu fiz dentro dessa condição de melhorar o meu rendimento autocognitivo, tem muita gente que me conhece aí, turma, pode falar, eu vejo que eu tinha um trafar que eu sou muito, hoje em dia, eu sou bem chato com isso, eu me inebriava muito pela minha capacidade de articulação mental, e muitas vezes eu queria falar alguma coisa, eu não conseguia falar, porque eu me inebriava tanto em discursar e mostrar a minha articulação que eu não conseguia ir direto ao ponto. E o que acontece? Eu perdi as chances de fazer perguntas e colocar opiniões que fossem, na verdade, assertivas e assistenciais. Por exemplo, embutir discursos durante uma pergunta, eu fazia muito isso. Então, assim, o que eu comecei a treinar? Comecei a treinar a ser mais eficaz no meu rendimento autocognitivo. Então, por exemplo, se eu tenho uma chance de, por exemplo, na consciência ou terapia, ajudar alguém, se a pessoa me deu essa oportunidade de ajudá-la, eu vou encarar isso com muita seriedade e não vou perder tempo. Perder tempo, que eu digo, com a minha própria vaidade intelectual, com a minha própria capacidade de raciocínio. Entendeu? Então, por exemplo, eu tenho um raciocínio hipotético-inferencial, eu vou usar aquilo, eu vou procurar doar a minha cognição para quem eu assisto. Essa é a técnica que eu uso. É um traforro? Então, tá, eu não vou usar isso contra mim, para vaidade, para perder energia. Então, assim, isso vai de encontro até essa condição. Como é que está o meu rendimento cognitivo? Eu estou usando a condição. Isso não quer dizer que você vai ser seco. Isso não quer dizer que você vai ser aquele... aquele chato, aquele cara que... Não, curto e grosso. Não, porque às vezes você precisa, sim, de um tempo de interação, inclusive afetiva, inclusive energética, para você fazer um acolhimento, né, Eduardo? Para você fazer o processo. Mas, assim, tem um porquê. Então, assim, eu comecei a ser chato com aquilo que eu via que eu era bom. Bom traforro. Eu comecei a ser muito chato naquilo que eu via que era um traforro. Se eu tenho um bom, uma boa elaboração mental, eu vou fazer o máximo para ajudar os outros com essa elaboração. E, por exemplo, isso aqui foi o que eu tentei fazer. Eu estava reconhecendo. E uma sugestão, não sei o que... Você conhece... Calma. Você já leu alguma coisa do Bandura. E, assim, quando a gente pensa Albert Bandura, Psicologia Social. Psicologia Social. Nossa. Eu lembrei alguns trechos do seu escrito. E dá para a gente pensar a interação, que esse é o desafio, não é? Você fazer essa... sair do egocentrismo exacerbado para... O Albert Bandura, ele fez... Ele criou um termo chamado Percepção de Autoeficácia. Isso. E que eu fiz um verbete chamado Percepção de Autoeficácia Autoconsciência Terápica. Autoconsciência Terápica. O que acontece? Muitas vezes, o evoluciente, na hora que ele se coloca diante de um trafar que ele já tentou de forma recorrente solucionar, reciclar, e não consegue, a pessoa pode se vitimizar e, poxa, de novo, orgulho. Vamos supor, né? Ah, é... De novo, eu tenho que lidar com esse orgulho. Aí a pessoa se vitimiza. Nesse momento que ela se vitimiza com a recorrência ou com o refluxo patológico desse trafar, ela entra meia boca na próxima tentativa de autocura. E não, quando você vai numa tentativa de... Quando você vai para fazer autocura, para o processo Consciência Terápica, é muito importante para o rendimento da Consciência Terápica que ela entre com toda a convicção de que ela é capaz. Percepção de Autoeficácia é isso. A pessoa tem convicção de que ela é capaz de realizar aquela tarefa. Então, o evoluciente que, puxa, de novo, esse negócio. Quando a pessoa entra nisso, e mais uma, isso às vezes é confundido com o tal do não acredite em nada, né? Que é empilar, é fulcral na nossa manifestação, mas a pessoa usa, de modo errado, o aforismo, não acredite em nada, o princípio das descrenças, para justificar sem perceber hesitações pessoais. Não vou acreditar que eu sou capaz de curar, de me autocurar, mas quando ela entra assim, ela diminui a própria força paraterapêutica que ela tem nela mesma para promover a autocura. Então, a gente se inspirou nesse nosso amigo aí que você mencionou para a percepção de autoeficácia e autoconsciência terápica, um verbete. Tá, tá, como, digamos, uma releitura multidimensional da proposição. É uma releitura multidimensional. Ótimo. Obrigado. Você falou na condição da priorismose como terceira condição mais difícil de ser superada pela consciência. A última, né? A última? A antepenúltima. A antepenúltima, a terceira. Então, a minha pergunta é, se essa priorismose, quando ela é multimilenar, se ela é embasada numa patologia da paragenética, se ela pode levar à condição do autismo consciencial. Por que eu pergunto? parece óbvio, né? A condição do autismo, que isso poderia levar à condição do autismo. É que eu me lembrei, aqui, enquanto você falava, que numa das, aliás, em algumas das mini tertúlias, acho que bastante, bastante vezes foram mencionadas pelo Valdo, que o autismo era uma das condições da transmigração. E aí, eu própria questionei, mas o autismo é uma doença, como assim que a pessoa vai ser transmigrada? aí ele ponderou, mas há quantos milênios ela está tendo a oportunidade de evoluir, nascendo nos melhores berços, e não melhorou? Então, aquilo causou um tremendo impacto nas pessoas que estavam aqui, eu me lembro perfeitamente. Então, por isso, da pergunta não ser tão óbvia, eu queria que você falasse um pouquinho. Não é, essa questão da transmigração tem a ver com perda de oportunidade de modo recorrente, então ela precisa de outro ambiente e começa a não estar mais alinhada ao holopensino do planeta. Agora, o que acontece? Essa condição da priorismose, isso é algo que me mobiliza, algo que é como se fosse uma senha. Eu lembro no extrafísico, antes de ressomar, eu ter tido uma sensação do tipo, puxa, mas era isso? Era assim? Era tão óbvio e eu não vi? Então, essa sensação de você estar fechado para uma realidade, fechado mentalmente para uma realidade, era isso? Essa pessoa e era a relação à pessoa. Essa pessoa que eu combati, ela estava na mesma turma, isso me é muito vivo, do ponto de vista de estar atento. entendeu? Então, assim, isso é um tipo de priorismose. Então, quando eu passo para vocês essa condição dessas pesquisas que eu estou realizando, isso tem, sim, um componente de alertar que a priorismose é a falência da autocognição. não precisa ser uma priorismose do tipo que a pessoa não gosta de consciências. Isso é uma priorismose generalizada, ampla, geral e restrita em relação a... não gosta de consciências. Ok. Agora, a gente pode ter mini caminhos cognitivos, patológicos, cronicificadamente, que naquela hora, que aquela pessoa que a gente já tem um apriorismo, que está no mesmo grupo, que está com as mesmas missões de ser mini peça que você, ou aquele contexto que você já, não, esse contexto, não, que você já, a priori, já viu como não o ideal, e às vezes você está até certo e não ser o ideal, mas a priorismose já gerou uma postura antiassistencial, e aí é que você erra. Então, assim, essa condição da priorismose, isso me é muito, algo muito mobilizado e algo que, por isso que a gente está falando tanto dessa condição da autocognição. Mas, então, pode, no seu entendimento, pode levar a um autismo? Sim. Dependendo do nível. Porque, o que acontece? O autismo não é o fechadismo da pessoa em relação ao mundo, as priorismoses são mecanismos de, talvez seria um mecanismo do fechadismo, não sei, eu teria que pensar um pouco mais, mas que tem muita correlação, tem, isso é um fato. Obrigada. O seguinte, se você já verificou, já teve alguma colocação ou diante dos seus pacientes ou mesmo uma situação fora, que na falta, na deficiência de um órgão do sentido, entra o parapsiquismo funcionando com aquele órgão e resultando no processo paracognitivo. Desculpa, eu não entendi a pergunta, desculpa. Digamos assim, no caso da Ellen Keller, você viu aquele filme, o Milagre de Jane Sullivan, todo o processo da Anne Sullivan foi trabalhar, ela talvez nem soubesse disso, mas foi trabalhar o parapsiquismo para aflorar os sentidos da Helen Keller. Quando ela colocou a situação da água no poço, que ela usou o sentido do tato, naquele momento veio à tona para a Helen Keller todos os sentidos que ela desconhecia, ela não tinha utilização e ela começou a linguagem dela, tanto que ela escreveu 26 livros. Então, o que a gente chega, eu, por exemplo, chego à conclusão que os órgãos dos sentidos a nível físico, eles são apenas a ponta do iceberg, que tem, na verdade, para órgãos dos sentidos em tudo, funcionando com o auxílio do parapsiquismo. Você não concorda com isso? Eu concordo. Agora, sim, quando a gente trabalha, vê a questão de cognição no nível dessa consciência que você está falando, eu só... Eu reconheço o meu interesse, mas, assim, eu vou com um pouco de... Porque eu reconheço a minha... Isso aqui ainda é de pobre. Helen Keller e, quando você fala de níveis evolutivos, isso aqui, se fosse feito por um serenão, provavelmente ele ia dizer que, peraí, mas e a cosmo-consciência? Cadê a função cognitiva que gera a cosmo-consciência? É só a gente abrir o conscienciograma? Consciência e samadhi. Cosmo-consciencialidade. Eu não sei. Eu já estudei o conscienciograma, mas tem um monte de coisa que eu não entendo. Eu não sei se sou só eu. Então, assim, tem um monte de atributo humano, atributo consciencial que ainda está por a gente exercitar e ter o conhecimento teático para poder dizer eu acho que isso aqui é assim, assado. Acho que pode ser. Acho que é uma hipótese que você está trazendo, mas, assim, isso aqui é num nível bem abaixo do nível de consciência que você está comentando. Porque você tem que encontrar argumentos. E os argumentos você só encontra na paracognição auxiliada pelo parapsiquismo. Qual a cognição que faz com que, por exemplo, a pessoa tenha o sentimento de unicidade com o cosmos e isso faça com que toda a percepção, o processo, por exemplo, de percepção global e não episódica da realidade que está descrito aqui, fique amplificado ao máximo. Eu não sei, isso para mim é totalmente mateológico, mesmo pegando algumas pessoas, eu, algumas pessoas que tenham tido essa vivência, isso ainda é escasso o suficiente para não conseguir formatar e propor alguma coisa. mas isso aqui pode ser ampliado a de infinito. Mesmo partindo de hipóteses, eu acho que nós, enquanto todo o material que o professor já deixou para a gente, a gente já tem um ponto de partida. Não é isso? Vamos lá, ajuda a gente. Você que está com essa pesquisa, então, eu gostaria de me unir a você nesse sentido. Vamos lá. Obrigada. Vamos lá, vamos lá, vamos trabalhar. Moça, de branco, é, é você mesmo, ao lado do francês. A Marcia. Vamos lá, moça de branco. Alô? Marco, está funcionando? Está. Eu fiquei pensando várias coisas e queria, na verdade, compartilhar com você para, assim, ouvindo, principalmente a partir do que a Marina, depois a Fernanda colocaram, fiquei, pensando. Então, assim, fiquei pensando qual é o papel, porque você colocou uma série de atributos que são necessários para acontecer, você está falando de como é que acontece a fisiologia, mas para realmente a gente ampliar a autocognição, são necessários uma série de atributos mesmo. Então, você fala, olha só, perceber, definir, comparar, tem uma série de ações cognitivas que elas exigem um nível cognitivo mesmo para realizá-las, certo? Então, minha pergunta é assim, como é que você vê a condição até somática do cérebro nisso? Então, os limites, às vezes, que a consciência tem cerebrais, então a gente tem disfunções de atenção, de memória, de inteligência, tá? Eu estou pensando no Soma, claro que essa condição, ela já tem aspectos multiesistenciais, muitas vezes, tá? Mas então tem a condição cerebral, tem a condição emocional, que distorce uma série desses elementos e a gente muitas vezes até o que a gente está falando de apriorismo, tem um monte de aspectos, você falou de medo, rechaço, tem um monte de aspectos então psicossomáticos, tem a questão da intencionalidade junto, quer dizer, eu quero, até que ponto eu estou posicionado, porque a autocorrupção não deixa de ser um processo também de você não ampliar a sua autocognição ou não agir a partir de um aumento dela. Então eu estou pensando nesse conjunto complexo de processos que estão aí e que a gente lida o tempo todo, tanto para nós ampliarmos a autocognição quanto quando a gente está no papel, estou pensando nós lá na consciência ou terapia ou nas relações mesmo, em geral, quando você está no outro papel de procurar ajudar. Então a gente tem aspectos somáticos, energéticos, multidimensionais, porque tem o assédio interferindo, às vezes, autoassédio, heterossédio, então é um processo bem complexo, não é certo? Então a gente lida com uma série de incoerências muitas vezes, eu me identifiquei muito com a Fernanda Lino, mas como? Eu seguidamente me pego esse, mas como? É com a incoerência às vezes, mas parece que, e até eu acho que os anos ali trabalhando na consciência de psicoterapia estão me ajudando a flexibilizar nesse sentido de que é assim mesmo, a gente vê uma série de situações ocorrendo com a gente e com os outros que parecem incoerentes, mas que parecem que fazem parte desse múltiplo conjunto aí de processos que são esse contínuo aí de estar evoluindo, então está tudo isso junto. e aí a Marina estava falando como é que a gente faz quando a gente se depara com situações, eu não sei, o que eu tenho procurado fazer, não sei se isso é muito simplista, mas assim, um, procurar fazer em mim o máximo disso, me vejo muitas vezes ainda botando limites em várias situações de autocognitivas ou então no processo mais depois da manifestação, mas então, fazer, quando estiver diante de um outro que aí eu estou no papel de ajudar, a questão do acolhimento, parece óbvio, mas assim, esse acolhimento acho que está dentro do que você colocou ali, quando você queria só falar e mostrar o que você sabia, muitas vezes, era um trafar que você disse que tinha, mostrar o que você sabia, faltava o acolhimento, certo? Faltava essa tileza, dessa percepção da necessidade do outro e aí eu vejo que nesse papel de você está se ampliando a sua autocognição e quando tiver oportunidade ajudando a ampliar do outro, a gente está, a gente tem que ter um processo assim de, como é que eu vou dizer, eu não gosto da palavra humildade porque eu acho ela feia, mas é modéstia em que você ao mesmo tempo está aprendendo, a gente lá na consciência terapia, a gente aprende demais com os evolutores. Interassistência. Interassistência, exatamente a palavra é essa, porque você, e aí eu acho que a interassistência amplia a autocognição, sabe? Porque você, quando você está nessa postura de que você, mesmo quando você está assistindo, você está também recebendo o estímulo e aprendendo e ampliando a sua autocognição, esse processo é que eu acho, mas assim, permeado de um monte de incoerências e vai e vem e é um movimento muito dinâmico, que eu vejo e a gente vê isso até nas manifestações, a gente vê muito isso nas manifestações, quando às vezes a gente imagina que determinada pessoa deveria ter uma postura e daqui a pouco a gente vê que ela não tem, ou quando a gente imagina e daqui a pouco a gente se vê que não. Então, eu não sei se, eu queria mais era compartilhar isso e até te perguntar o que você acha para os outros nesse sentido. Eu corroboro, eu penso que, corroboro no sentido de que olhar para dentro é o primeiro passo. Muitas vezes, e a área da saúde tem muito isso, na medicina eu vejo muito isso e na gestão de pessoas eu também vejo que às vezes eu quero levar a pessoa para um caminho que talvez não seja o dela. E isso faz toda, quando eu começo a me, a reperspectivar quais os caminhos que há para essa pessoa e talvez o que ela queira seja muito diferente do que eu quero, mas mesmo assim eu vou buscar as conexões comuns, é mais fácil de eu auxiliar. Então, volta na pergunta da Marina, às vezes eu me vi em situações em que eu precisava que um profissional de saúde tivesse uma postura, só que ele não tinha. E aí eu comecei a refletir, tá, por esse contexto aqui ele não vai se mobilizar, ele não vai se motivar, mas deixa eu entender um pouco mais essa pessoa, o que ela quer para ela, qual o projeto de longo prazo dela, essa postura que ela está tendo não vai auxiliá-la. Será que em algum momento ela já refletiu sobre isso? E aí eu fui nesse aspecto com ela. Claro, tem soluções, tem propostas que vão bem, tem propostas que não vão tão bem, mas naquele caso ajudou, quer dizer, pensando naquilo que estava dando problema, não havia espaço para conversar com ela, pensando naquilo que ela queria para outras esferas da vida dela, às vezes até as esferas de vida pessoal, a pessoa a reperspectivou, ela pensou, realmente, essa característica impacta no meu universo, eu preciso revisar. O que eu acho, só mais uma, Marina, o que complica é quando, por exemplo, como na posição que você está lá na Unicim, às vezes, você tem que tomar certas atitudes porque tem uma proteção, isso é complicado, às vezes, porque a imaturidade ou a dificuldade do outro está percutindo, às vezes, em situações que vão envolver um contexto maior, e às vezes você tem que, isso eu acho que é, quando a gente está numa posição de liderança, muitas vezes, aí a decisão do que fazer em relação à imaturidade ou à falta de autocognição do outro, aí é uma decisão mais complicada. Realmente é, mas eu queria só aproveitar a fala da Fernanda e a sua também, dizendo que o resumo é escutatório, é interassistencial, vocês param, fazem um pit-stop na relação, aumenta a percussiência de vocês e escutam o outro da maneira como realmente é e está sendo. Vocês escutam o contexto, é a situação, mesmo esse exemplo que a Márcia acabou de colocar também, então, aí vocês ampliam e a escutatória de vocês, ela torna interassistencial e isso realmente eu concordo com vocês, concordo com esse resumo que você fez, Fernanda, que pelo menos é o que tem me ajudado no trabalho. E também colocando uma questão, Márcia, você colocou vários aspectos, tem um que, tem alguns aspectos que já foram comentados, tem um que me chama a atenção, que eu queria comentar, eu até trouxe um aforismo do Valdo sobre isso, tudo isso que a gente está falando aqui e fazendo, mais uma vez, a gente está estimulando o momento egocentrado para entender a nossa autocognição, mas como a natureza da autocognição ela é por excelência, como a gente vê a autocognição, um movimento de interação com o cosmos, um movimento de aprimoramento nos teus egoísmos, saindo do autismo ou da priorismose, como a gente comentou ali, a pessoa faz um movimento íntimo, começa a interagir com o cosmos, começa a ser uma mini peça cada vez mais eficiente, começa a ter movimentos autocognitivos cada vez mais eficientes, vamos lembrar da auto-taque e ritmologia, algo que talvez esteja longe para a maioria, pelo menos para mim ainda está, mas que desrespeita a pessoa ter uma capacidade cognitiva rápida em várias dimensões, com nível de rendimento cognitivo super-acelerado e super-eficaz, não é a taquitimologia do eu sou eu sou hiperativo, não, vou ser ansioso, entendeu? Não, a taquitimologia de fato, super-eficaz, super-rápido, super-assistencial em várias dimensões ao mesmo tempo. Por incrível que pareça, a pessoa quando está nesse nível de já ter um nível de autocognição tão eficaz e voltada para o outro, ocorre o que o professor Waldo colocou, que nas comuniques evoluídas, eu trouxe aqui até para, se tivesse um momento, inserir essa ideia, colocar, propor, nas comuniques evoluídas, as consciências só assistem e pensam nos outros, sendo tarefa ociosa ficar pensando em si mesmo, mesmo que para se pesquisar. Então, isso, no fundo, no fundo, é um grande paradoxo, porque assim, o que a gente está estimulando, o que a gente está estimulando aqui, é que a gente entenda mais, cada vez mais, o nosso processo autocognitivo, para entender cada vez mais o outro, para assistir, para deixar de pensar na gente, nem que seja para fazer auto-pesquisa, porque essa é a realidade das comuniques evoluídas. Então, isso aqui é para a gente ainda, a gente ainda precisa ver como é que a gente está e tudo mais, mas o processo, quando vocês estiverem nas comuniques, quando a gente estiver nas comuniques, em um futuro, o processo é, pensa nos outros, a assistência é a definitiva holofarmacopéia, isso também é um aforismo do Val, então, a assistência é o que promove autocura, chega a um nível em que a assistência que você pratica, ela é tão atacadista, que você aumenta atributos conscienciais, os atributos que você falou que precisam ser melhor evidenciados e que isso passa a ser o elemento de autocura e a tua holofarmacopéia. Então, vamos entender melhor como a gente é, tudo isso que nos influencia para a gente ser mais assistencial, para a gente não precisar pensar tanto em como a gente é. É um paradoxo. Opa, Marco, Olá, Oi, Oi, eu entendi que você trabalhou com o processo de modificabilidade cognitiva Opa, e agora? Beleza. Marco, eu entendi que você trabalhou com o processo de modificabilidade cognitiva lá na residência e está desenvolvendo algumas coisas no processo da consciencioterapia. Você poderia comentar um pouco a respeito do que muda em termos de funções cognitivas de um cenário para o outro? Se teria um conjunto de funções cognitivas mais importante ou mais relevante na autoconsciencioterapia, por exemplo? Não, o que muda é que é como qualquer atividade fora de um ambiente explicitamente conscienciológico em que você tem que fazer, por exemplo, quando você está fora do ambiente consciencial, quando eu estou no set de consciencioterapia, eu posso ser muito explícito e claro no contrato com o evoluciente. até as técnicas a serem utilizadas acabam sendo mais óbvias. Quando eu estou em um ambiente médico ou educacional, as condições são implícitas pela própria inerência de que a gente vive a multidimensionalidade a todo momento. Mas, por exemplo, quando eu estou lá na... Eu estava trabalhando com um residente, tinha acabado de se formar e, assim, ele era um cara muito bacana, muito bom, ele fazia trabalho voluntário na África, mas ele era um pouquinho assim... A flexibilidade dele cambava, ou caía para uma malemolência excessiva. Ele não era carioca, ele não era carioca, mas é bem por aí, é isso que eu não gostaria de dizer. Isso, residente. E aí, várias vezes, ele usava tipo uma malemolência para responder às perguntas que a gente tratava. Então, por exemplo, qual percentual, a gente estava lá trabalhando, qual percentual disso e daquilo? Aí ele cravava, às vezes, a resposta é 17%. 17%. Eu falei, como é que eu vou fazer com esse cara para eu poder... Ele está dando a resposta certa, mas o processo cognitivo não estava estruturado. Então, eu comecei a mudar a minha estratégia, que é a estratégia de você focar muito mais no processo cognitivo do residente que está lá sendo submetido a uma educação no serviço de residência médica. Então, por exemplo, e tem umas dicas para como você fazer isso. Eu até trouxe aqui. Então, por exemplo, quando você foca no processo cognitivo, diferente do processo educacional comum, de pergunta e resposta, vai estudar em casa, pergunta e resposta, e a gente... É um processo comum, tradicional, vamos dizer assim. Você foca muito mais no processo do que na resposta. Você coloca sempre questão sobre o processo, como ele chegou a essa conclusão, e extrai a resposta. Você pede solicitação, justificativas e fundamentações para a resposta, mesmo que ela esteja correta. E aí você entra na cabeça de como a pessoa... Então, por exemplo, numa dessas situações, eu perguntei, como é que você chegou? Então, como é que você chegou a essa conclusão? Não, eu pensei mais ou menos, a hipertensão é tantos por cento. Então, eu vi que esse caso estava em 17%. Está bom. Aí eu fiz a pergunta que foi meio impacto terápico, vamos dizer assim. Você está usando o raciocínio hipotético inferencial, porque se for, eu vou te dar 10. Ou você está por uma tentativa por ensaio e erro, porque aí eu vou te dar zero. Tentativa por ensaio e erro é uma disfunção cognitiva que a gente não falou aqui, mas que estava lá exposto, que é quando você emite uma resposta sem saber o que é. Tentativa é o chute. É o bom e velho chute. Eu perguntei se ele estava chutando ou se ele sabia. É o eufemínio para chute, é o termo técnico para chute. Tentativa por ensaio e erro. Ou se é, na verdade, ele fez um raciocínio hipotético inferencial elaborado. Ele viu, calculou e fez a inferência. Ele falou, não, eu fiz tentativa por ensaio e erro. Não foi. Eu acho que ele tinha um raciocínio hipotético inferencial e muita flexibilidade mental. Ele não sabia a resposta, ele não estudou. Mas ele deu uma... Então, o que eu fiz? Claro que eu não dei zero, mas assim, era para estimular, na verdade, que ele ficasse mais ciente de que ele tinha um processo de inferência autoconsciente. Porque aí ele vai poder melhorar o próprio rendimento cognitivo, quando ele sabe o que ele tem de bom. Eu fiquei pensando que ele teve um pouco de titubeio. Quando você fez a pergunta, eu falei assim, aquela história de consciência cindida. Ele foi um pouco para lá, mas ao mesmo tempo, eu lembrei de TDAH, para variar. Aí você vai, você não tem aquela retilinearidade pensênica, ele foi, voltou, e foi por aproximação, mas era bem isso. Mas esse é um exemplo de como eu posso usar no dia a dia, focar no processo cognitivo. No caso dele, o problema do processo do chute é que o resultado é aleatório. É. Então, nunca é uma ferramenta como a dedução de hipóteses que ele pode realmente se basear e usar como tal. agora, na consciência ou terapia, é porque eu estou mostrando o acaboço mental, mas na consciência ou terapia eu valorizo muito a paracognição trazida por amparadores. Muito. Talvez seja o elemento que fundamenta e aí eu construo a partir dessas parapercepções. Entendeu? Então, é o contrário. Eu estou trazendo a dissecção aqui com palavras, com vocábulos, até meio mental, mas o nível de valorização que é dado em sete consciência ou terapia é muito importante que seja o arcabouço paracognitivo, o amparador da consciência no processo paradiplomático e de round de pesquisa de dois médicos igual dois médicos discutindo um caso, discutindo o prontuário extrafísico do paciente. Muito. Multicereal. Eu valorizo muito isso. Isso é o que é o arcabouço e tudo é construído a partir dessa percepção. É o contrário. Num eu foco mais em um elemento. No outro eu foco mais no outro elemento. Eu consigo, mas acho que tem que ter a... Está gravando, né? Acho que não. Agora vai. Então, aí eu fiquei pensando na questão da escutatória interassistencial, né? E eu me vi muitas vezes assim na vida até quanto que a gente fica querendo dar respostas sem terminar de ouvir. Então, a pessoa ainda está falando e a gente já tem a resposta pronta. E eu acho que isso complementa bem essa questão da falência da autocognição. Porque se você não ouve, você não se permite receber o estímulo. É verdade. E aí acontece um problema, né? Porque você deixa de olhar para o caso como um caso diferente, né? Aquele brocado. Cada caso é um caso. Sim. Ou cada momento é um momento, né? Ou cada consciência é uma consciência. A gente esquece disso. E a gente coloca assim, não, é isso. E acabou. Não tem nem conversa, bloqueia muita coisa a partir dessa questão de não ouvir. Por isso que eu acho que é importante a gente sempre pensar no pós-operatório. E o para ouvir também, né? Que eu acho que é bem sério, né? É o follow-up. Né? Acolhimento, é o quarto. Como é? Acolhimento, orientação e encaminhamento e follow-up. É o pós-operatório. Não é só abrir e fechar a barriga. Não. Marina. Marina. Vai fazer a pergunta? É. A Lucimena. Estou na fila aqui também. Alô, alô. Marco. Oi. Está ouvindo? E aí? Está ouvindo? Antes de eu levantar a mão aqui, eu estava repassando mentalmente o que eu queria falar e eu não sei se eu encontrei completamente os vocábulos, os conceitos, mas eu vou tentar aqui. Eu converso muito com meu irmão sobre o trabalho deles da Interparadigmas e eu acho que muito do que você está trazendo hoje tem relação com o que o pessoal da Interparadigmas está discutindo. Me corrijam se eu estiver errado aí. Alô? Agora está ouvindo melhor? Tá. Então, eu converso muito com meu irmão sobre o trabalho deles na Interparadigmas e eu acho que um pouco do que você está trazendo faz interface. O pessoal da revista me corrija se eu estiver errado. Eu fiquei pensando no viés da pesquisa conscienciológica com o que você estava trazendo. Se a gente pegar uma pesquisa convencional, vamos imaginar que eu queira comparar a pressão arterial de quem é morador de fósforo com quem é morador de cascavel e para ver qual que é maior ou menor. Se eu tenho alguns aparelhos de pressão que estão descalibrados, eu vou ter uma medida de pressão que é sistematicamente errada, mal aferida. Consequentemente, a minha conclusão vai estar errada e a minha comparação vai estar furada. Então, isso é um viés de aferição de uma pesquisa convencional de objeto externo. E eu fiquei pensando assim, se existem viés de aferição de pesquisas cujo objeto é externo, muito do que você está trazendo hoje aponta os viés de aferição da pesquisa quando o objeto é interno. Então, por exemplo, os mecanismos de defesa do ego talvez sejam viés da pesquisa conscienciológica. Então, eu também fiquei pensando assim, quando você fala sobre o ponto de vista da consciência ou terapia sobre a fisiologia da autocognição, você está falando da fisiologia da autocognição enquanto o processo de autossuperação da consciência, o processo de redução das dramatizações, o processo de redução do sofrimento. Isso é um processo de terapia de si mesmo. Agora, se você pensa na fisiologia da autocognição enquanto a ótica interparadigmática, você está pensando no fomento a uma auto-pesquisa com menos vieses. É isso que eu queria dizer. Pois é, eu estou trazendo o universo do que eu pratiquei, que é a consciência ou terapia. Mas, assim, a impressão que eu tenho, isso é, talvez seja até mais do que uma impressão, de que esses elementos, que vários elementos do que eu estou trazendo aqui, até da minha experiência pessoal, o meu voluntariado foi 95% direcionado na OEC, por consciência ou terapia. Mas existem vários elementos aqui que são perfeitamente aplicáveis em várias especialidades da conscienciologia. Você pode ter uma percepção, por exemplo, auto-referenciamento inicial, que é uma função cognitiva de elaboração inicial. Muitas vezes a gente percebe que o evolucente, por exemplo, ele passa a se definir com o diagnóstico que ele acabou de fazer. Aí ele perde todo aquele encaminhamento, porque ele... Espera aí, você não é o orgulho, você não é... Isso é um elemento em você, e é bom você ter sustância. Então, isso, por exemplo, o auto-referenciamento inicial é um elemento muito importante na consciência ou terapia. Também é na proexologia, também é na para-percepsologia. Então, tem vários elementos aqui que são comuns. E, assim, o viés vai ter. Mas, assim, qual é o foco? Não dá para a gente ser muito tarado em tirar o elemento de pesquisa se der margem à dúvida. Eu acho que esse é um dos grandes elementos da ciência convencional que não dá. Ok, isso acontece, deu margem à dúvida, eu tiro. Entendeu? Então, esse elemento da paracientificidade, que, sim, o processo aconteceu e dá resultado. Foi assim que, por exemplo, a ciência convencional tirou o apriorismo que tinha com a medicina oriental. Viu que dava resultado um monte de elementos. Deixa eu tirar esse negócio de assim, assim... Mas a pessoa fica relaxadinha quando ela fica paradinha naquela posição. Então, assim, não dá para... Particularmente, eu não fico dando muita trela para esse negócio do viés, porque isso dá margem à incerteza. Porque, senão, a gente fica muito convencional. O negócio é o seguinte, eu percebo que tem amparo, que tem ajuda e tem resultado final. Beleza. Então, isso, para mim, é um foco de validação. Alcira. Marco. Mais uma, tá, pessoal? Aqui, posso ir? Pois não, Alcira. Marco. Sim. Vou trazer pelo viés da consensometria, tá? Por favor. Ah, não dá. Tá bom assim? Então, pelo viés da consensometria, você tem três fases aqui. Pegando o consensograma, o consensograma seria o nosso estímulo, certo? Certo. A fase da elaboração é a fase de você pesquisar, elaborar, buscar as respostas, as perguntas do consensograma. Que é onde é a parte mais difícil das pessoas fazerem. Que é fomentar a sua autocognição, não é? Isso. Para chegar o quê? Para chegar as respostas. Perfeito. Então, na hora que a pessoa tem uma dificuldade, chega o estímulo, mas ela não elabora, não pesquisa, não aprofunda, a dificuldade de elaborar, de fazer a elaboração mental à sua autocognição vai dificultar a resposta. Perfeito. Está correto com relação a esse relacionamento? O que você acha? E eu acho que é bem por aí. Todos esses elementos, eles podem ser aplicáveis em várias áreas das especialidades da consensologia. E eu acho que é bem por aí. Esse é um dos exemplos que pode... Essa é uma das formas que podem acontecer diante da leitura do consensograma. Porque tudo pode ser... A autocognição é que todas as especialidades não tem como. O que nós estamos buscando nessa vida é a autocognição, né? Como a gente elabora a autocognição. Então, eu vejo que o instrumento do consensograma é um baita instrumento para isso. E a nossa dificuldade de lidar com ele. É isso mesmo. Obrigada. Pelos mecanismos de defesa do ego, pelas consciências samadhi. Vou tentar. Está tudo lá dentro. Por tudo. Pelas nossas... Por tudo. Mas é assim. É um baita desafio cognitivo o consensograma. É porque lá você vai poder aferir qual o nível evolutivo que você está. Você está na escala evolutiva em que nível? Em que contexto? Como que está o seu contexto no processo multidimensional e vivencial, né? Pessoal, é isso mesmo. Obrigada. Pessoal, gostaria só de colocar dois elementos aqui de divulgação. Primeiro, assim, para quem quiser melhorar as funções cognitivas através do trabalho da ansiedade, né? A ansiedade reduz nossos elementos cognitivos. A gente vai ter um grupo que é o grupo de... Uma consciência de terapia de grupo da ansiedade, que vão ser quatro encontros nas quintas-feiras à noite, das 19h às 22h, 16h e 23h de fevereiro, 2h e 9h de março. Os consciencioterapeutas vão ser o Luiz Ferreira e a Cici Lopes. E hoje, a gente vai ter um colóquio consciencioterapico, agora à tarde, lá na OIC, justamente sobre ansiedade, das 15h às 17h, com o Nário Takimoto. Quem quiser, vai ser um prazer a gente trabalhar junto e operacionalizar essas condições, tá bom? Agradeço a todos, agradeço a todas as perguntas. Temos mais alguma coisa aqui que estão me apontando, que é a próxima tertúlia matinal, que é dia 12, vai ser com o Caio Polizel, que é o inventário pessoal sobre autoproexologia. O tema é autoproexologia. Tá bom? Pessoal, agradeço muito a participação de todos, foi um prazer. Aplausos. Aplausos. Muito bom. Obrigado. Obrigado.